Olá pessoal, aqui é o professor Bruno da RBKage, hoje eu gostaria de mostrar uma lista para vocês que ela serve para desbloquear arquivos que estão protegidos contra edição. Então, algumas projetistas, algumas empresas usam desse recurso para minimizar a edição dos seus trabalhos, visando proteger os direitos autorais. Então, o AutoCAD tem um comando, um recurso que é chamado de Minsert, que seria um bloco que quando você dá o comando Explode, ele não explode. Então, por exemplo, eu tenho essa topografia aqui, se eu selecionar ela e vir em Propriedades, ele está com esse MinsertBlock. E se eu vier aqui na opção do botão de Explodir e Selecionar, ele fala para mim, um selecionado, mas zero explodido, porque um era o Minsert. Então, você tem que usar uma Lisp para poder Explodir. A Lisp é essa daqui, Explode M. Então, ponto VLX. Então, você clica com o botão direito, dá um abrir com aqui e escolhe a opção do bloco de notas. E aqui, ele vai mostrar a Lisp. Você pode ver que a Lisp está criptografada. Então, para você acionar ela, você precisa dar esse comando aqui. Você volta aqui no AutoCAD, digita appload, vem aqui na Lisp, na pasta de Lisp, clica uma vez e clica em load. Ele vai carregar. Se aparecer uma janela aqui, pode aparecer uma janela, você clica no botão Always Load, sempre carregar. E agora, você digita o nome da Lisp, Explode M. Está vendo? Seleciona, clica no bloco e vai perguntar, um insert simples foi encontrado, você quer explodir? Yes. E aí, pronto. Aí, você dá um Explode de novo. E aí, pronto. Dá o comando Explode M e dá um AutoExplode. Aí, ele vai deixar livre. Aí, você consegue editar o desenho. Beleza? Então, é isso. Um abraço e até a próxima.